I don't know how to go to hell, and I'll find... Sejam bem-vindos ao canal ClogHawk, aqui quem fala é Pablo Sato e está começando mais um vídeo de biografia que vocês tanto pedem e tanto gostam, dessa vez trazendo uma das principais bandas que surgiram não só na história do rock, mas da história da música. Antes de começar, meros avisos, MCDC é uma banda da Austrália e pronunciar os nomes de álbuns e músicas é um pouco controverso, pois alguns pronunciam em inglês americano, outros em inglês australiano ou até mesmo em inglês raiz, mas de qualquer jeito, meu inglês e português é uma bosta, então peço a compreensão de vocês. Outro aviso é que esse é um humilde vídeo feito de fã para fã, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas sempre aparece alguns criticando sobre a falta ou a qualidade dessa bagaça. Enfim, ainda não entendendo o propósito das biografias do canal ClogHawk, dessa maneira, simplificar a história de uma banda ou artista mostrando seus principais projetos, acontecimentos e, claro, a origem. Então, galera, entenda, isso é um vídeo feito de fã para fã, não tem nada profissional nele. E, pra deixar bem claro também, eu deixo na descrição as fontes que eu peguei, as informações, pra montar esse vídeo. Então, se você quer se aprofundar no assunto da banda, não fique só nesse vídeo, vai procurar outras fontes também. Beleza? Bom, recado dado, chega de enrolar, se acomoda aí, prepara o seu santo grau, fique tranks, bem tranks mesmo, e vamos nessa! E se de ser uma banda australiana de hard rock, às vezes citada como blues rock, rock and roll, rock clássico, hard rock clássico ou até mesmo grav metal, considerada também como uma das bandas que influenciaram o surgimento do estilo. Mas o fato é, e se de ser uma das bandas que define o estilo hard rock, formada em meados de 1973 em Sydney, tendo base a família Young. Mais precisamente, os irmãos Angus Young e Malcolm Young, dominaram a década de 70 lançando álbuns que sempre superavam seu antecessor, até atingir o ápice da fodice em 1980 com o aclamado Back in Black. Tudo começou em meados da década de 70, através dos irmãos Young, a família Nocol tem sua origem na Escócia, mas mudaram para a Austrália no começo da década de 60. Isso explica algumas referências escocesas em algumas músicas da banda. Enfim, nessa família, um de seus costumes é a música. George Young montou uma banda em 1963 chamada de Easy Beats. Obviamente, tendo como inspiração os Beatles, pois na década de 60, pode se chamar a década da Beatlemania. Essa banda não teve uma vida tão longa, logo se desfazendo no final dessa década, mas consagrou um hit mundial, a música Freedom of My Nunes, canção regravada pelo mestre David Bowen, em 1973. E, realmente, foda é muito pouco. Você deve estar se perguntando, por que estou falando dessa banda e de um de seus integrantes, o George Young? Acontece que ele inspirou seus irmãos Malcolm e Angus a se interessar pelo mundo da música, E, afinal de contas, George Young conseguiu seu sucesso internacional, mas o topo para a família Young ainda estava por vir. Malcolm Young seguiu os passos de seu irmão e entrou numa banda chamada Velvet Underground, que, um pouco tempo mais tarde, se chamou de Pônei. Seu irmão mais novo, Angus Young, ainda moleque, estava dando seus primeiros passos na guitarra. Após algum tempo, a banda Pônei acaba. Em 1973, Malcolm Young resolve montar uma banda junto com seu irmão mais novo. Nessa nova banda, temos o vocalista David Evans, que também era da mesma banda que Malcolm. Angus Young na guitarra solo, Larry Van Crust no baixo e Colin Burgess na bateria. A formação estava montada e faltava um nome para essa banda. Existem várias versões de como surgiu o nome, mas todas sempre levando ao mesmo lugar. Relacionando a irmã Margaret Young e algum aparelho eletrônico, onde estava descrito as siglas IC barra DC, que indicava que tal equipamento funcionava tanto na corrente alternada e corrente contínua. Fontes mais confiáveis dizem que esse termo foi encontrado em uma máquina de costura. Também, nessa época, a mesma irmã da família Young sugeriu para Angus usar o uniforme de colegial nos shows, pois seria sua marca registrada e que também quando Angus Young chegava do colégio, ele nem tirava o uniforme e já ia tocar sua guitarra e também ensaiar junto com seu irmão. Em começo, era um gimmick, acho que era algo lá para manter a visão. Minha irmã, ela veio com a ideia e pensava que era uma boa coisa, porque quando eu comeia de casa de escola, eu ia ir na minha sala e eu ia praticar com a guitarra, porque eu achei que era muito bonito e eu acho que até agora a gente se reconhece como o cara da escola. Agora, como a banda chamada ACDC fez seu considerável primeiro show no Réveillon de 1973, em um clube chamado Checkers in Sydney, tocando músicas covers de bandas e artistas como Chuck Berry, Fast Dominion, Bo Diddley e Jerry Lee's Living. George Young viu um grande potencial na ACDC e chamou a banda para assinar contrato com a gravadora de sua própria banda, a Albert Productions, dando a missão de gravar o primeiro álbum. Após isso, ACDC tocou em diversos pubs e casas de shows no ano de 1974, sempre mudando de baixista e baterista. Em fevereiro de 1974, entrou para a banda Nell Smith no baixo e Ron Carptern na bateria. No mesmo mês, o baterista saiu, entrando no lugar Russell Coleman. Por motivos não especificados, saiu muito rapidamente, entrando no lugar Noel Taylor, ficando até o mês de abril daquele ano. De abril até setembro de 1974, o ACDC teve como baterista Peter Clark e Rob Bailey no baixo. Nessa altura do campeonato, ACDC já tinha algumas músicas próprias em seu repertório e deu início a gravação do primeiro álbum, chegando a lançar um single, sendo o único registro em vídeo com David Evans no vocal, no qual é a música Can I Set Next To Your Girl? Can I Sit Next To Your Girl? At Intermission, We Were Doing Alright? Após isso, a banda percebeu que o vocal de David Evans era muito glam rock, para o que o ACDC queria realmente propor, e sua saída da banda foi cogitada, mas a confirmação veio à tona depois de David Evans ter falhado a voz em algumas apresentações, sendo substituído por alguns vocalistas imprevisíveis, e algum deles era Bom Scott, que estava ali apenas para ser o motorista da banda. Também, David Evans recusou a entrar em alguns shows para cantar. Bom, assim é entrando para a banda, Bom Scott, enfim, Bom Scott era um macaco velho de guerra e também um escocês, fez parte de diversas bandas e projetos, sendo um diferente do outro, começou tocando bateria, passou para o vocal, participando de bandas como The Valentine's, The Spectre's e a banda Hippie Fraternity. Após passagem por essas bandas, Bom Scott entrou definitivamente no ACDC, e lacrou seu lugar como vocalista da banda. Logo após, a entrada de Bom Scott, o posto de baixista do ACDC, passou por diversos integrantes, entre o próprio Rob Bailey, Larry Vanquist, George Young, o próprio Malcolm Young, dividindo com a guitarra base, mas apresentações tivermos, Paul Monsters, Bruce Holland, e já na bateria, também tivemos a putaria de ficar mudando toda hora de membros. Já passaram no posto, só no fatídico ano de 1975, os bateristas, John Prod, Tony Curent, e finalmente, Phil Hood, porém, o lançamento do primeiro álbum do ACDC, os créditos das linhas de baixo, foi creditado para George Young, e já na bateria, os créditos foram para Tony Curent, porém, com observações nas canções, She's Ghost Bows, ficou para Peter Crack, e Lighter Lover, para John Prod, e por falar em primeiro álbum, em 1975, é lançado o álbum de estreia do ACDC, o High Voltage, lançado apenas na Austrália, álbum bom, porém, com apostas erradas, no single Baby Please Don't Go, teve uma recepção tímida, porém, o ACDC chamava a atenção nas apresentações ao vivo, e já era uma das bandas mais bem faladas do cenário local, e se estabeleceu sua formação com um bom Scott nos locais, Mark Evans no baixo, e Phil Hood na bateria, assim também como Malcolm Young na guitarra base, e Angus Young na guitarra solo, já não era mais segredo que Malcolm Young estava na liderança do grupo, e Angus era tipo o garoto propaganda, agitando as apresentações ao lado do frontman, com seu uniforme colegial, aspecto que dura até os tempos de hoje, e virou a identidade clássica da banda. Apesar de uma recepção fraca do álbum de estreia do ACDC, foi lançado no final de 1975, o álbum T&T, destaques para The Tech, e claro, a faixa título que virou um dos hinos da banda. T&T foi evidentemente bem superior ao álbum de estreia, porém foi lançado apenas na Austrália e na Nova Zelândia, mas foi o suficiente para conseguir um contrato com a gravadora Atlantic Records. O hino T&T, e aquela fatídica apresentação da música Baby Please Don't Glue, e que bom Scott estava vestido de mulher, no qual já mostrei, foram elementos que ajudaram a expor a imagem da banda. ACDC fez uma turnê na Europa, abrindo shows para bandas bem fraquinhas, como Black Sabbath, Iron Smith e Keys. Espero mesmo que você saiba quando alguém ironiza algo. ACDC fazia sucesso por onde passava, e assim, em 1976, é lançado uma compilação chamada Hyke Botuch, mesmo o nome do primeiro álbum, mas dessa vez lançada para o mundo inteiro. Nessa compilação tem as melhores músicas dos dois primeiros álbuns, e foi um sucesso de vendas e crítica. Após sua repercussão pelo lançamento da coletânea de dois álbuns, turnê na Europa, ACDC se aventurou em Londres, onde o cenário rock'n'roll era muito forte. Em setembro de 1976, é lançado o álbum Trava a Língua, Ditter Ditts Donny Ditturship, contendo duas versões, a versão australiana, que contém a música clássica, Jerry Brack, e a versão do resto do mundo, tendo como diferente a música, Love It First Film, porém, graças a semelhanças, como a faixa título, e Provenship, esse álbum foi um sucesso, porém, para todo fã, as duas versões, que são itens obrigatórios na prateleira. O novo álbum do ACDC alcançou ótimas críticas, alavancou seu público, elogios ao vocal de Bon Scott, e performance de palco de Angus, era a rotina para a banda, que já estava no gás para lançar o novo álbum, aproveitando a cena punk de Londres, para divulgar sua música. Em 1977, é lançado o álbum Let It Tear Be Rock, vendido como disco punk, por causa da cena que estava rolando na época, mas não tem nada a ver, porém, a propaganda é a alma do negócio, mais uma vez, um álbum que supera o antecessor, em termos de crítica e vendas, destaques para Dog8Dog, Roller Roller Hose, e a faixa título. No mesmo ano, em 1977, o baixista Mark Evans, deixou a banda, por desentendimentos, com o guitarrista Angus Young, entrando no seu lugar, o baixista Cliff Williams, e finalmente, o posto de baixista do ICDC ficou estabelecido. Através de divulgação do novo álbum, o ICDC fez suas primeiras aparições nos Estados Unidos, daí vocês estão ligados, chegou na terra do tio Sam, a porra já toma proporções estratosféricas. Também, em uma dessas turnês, fez junto com o Raybon, e manja, aquela banda do Rich Black Money, que teve o Rony James Gill no vocal, então, essa mesma. Resumindo, a vida da banda ICDC, nessa época, estava agitadíssima, o que muitos dizem, que por causa disso, teve um rendimento fraco, no álbum que viria. Em maio de 1978, é lançado o álbum Power Engine, já com o novo baixista Cliff Williams, e sendo o último produzido, pela dupla Harry Van Der e George Young. O disco teve apenas um siglo, a canção Rock'n'Roll The Match'n. O álbum não teve a mesma proporção, dos álbuns anteriores, mas eu defendo o fato, que ainda o pessoal, não terminou de digerir o disco anterior, porém, mesmo assim, teve ótimas críticas, e vendas também. Nesse mesmo ano, é lançado um álbum clássico ao vivo, sendo o disco mais vendido, até então. Para a produção de um novo disco, que seria a grande aposta da gravadora, chamaram o produtor, Robert Land, através do vocalista Bon Scott. Assim, em 27 de julho de 1979, é lançado o aclamadíssimo álbum, Higged to Hell. Disco que alavancou o topo das paradas, o ápice da voz de Bon Scott, e riffs de guitarras impecáveis com esse álbum, fez com que o ECDC, virasse uma banda grande, sendo a atração principal nas apresentações. Agora as bandas que abrem para eles, não eles que abrem para as bandas, agora esse ECDC virou destaque. Enfim, destaque mesmo é o álbum inteiro, vou nem citar músicas aqui, claro que a faixa título é um destaque máximo, mas confere aí. Higged to Hell Alcançou a 17ª posição nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, e a música de mesmo nome tocava em loop das rádios. ECDC estava vivendo seu maior auge até então. Mas enfim, depois da turnê de divulgação do novo álbum, em 19 de fevereiro de 1980, em Londres, Bon Scott bebeu mais do que podia, e talvez abusou do uso de drogas, resultando em um colapso, chegando a ser levado no hospital, porém já estava morto. A autópsia dizia que foi por intoxicação por álcool, em outras palavras, Bon Scott se afogou no próprio vômito, o que foi um grande impacto para o ACDC, que já estava com planos para lançar um novo álbum. 1980, apenas antes de começar a trabalhar no ACDC, a seguida do caminho para o Helm, Bon Scott se afogou durante um momento de bebida, se deixou de noite em um carro de amigo, e na manhã, ele foi descobriu vivos, e foi pronunciado morto no seu avião, no hospital de King's College. A causa oficial foi listada pelo coroner, como morte por desadventura. Aquela animação toda, de aproveitar o grande hype de Hike to Hell, virou um eterno luto. O fato é, Bon Scott conseguiu o que sempre almejou, o grande sucesso musical, porém, não deu tempo de desfrutar esse sucesso concedido. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Fremontree. Bon Scott faleceu aos seus 33 anos de idade, e era um dos grandes pilares do ACDC. Até hoje, existem outras versões parecidas de sua morte, com diversas teorias da conspiração. Após sua morte, os membros remanescentes cogitaram em encerrar as atividades da banda, porém, foram convencidos pela própria família de Bon Scott, a continuar com a banda, e que ele desejaria o mesmo. Provavelmente, a maior parte foi quando Bon Scott morreu, acho que foi a maior parte. Porque não sabíamos se continuarmos como uma banda, e, 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 Braia Jones, que será papo para parte 2 dessa biografia que ainda temos muita coisa pra contar. Enfim galera, espero muito que vocês tenham gostado, se curtiu deixa aquele like bem maroto para ajudar o canal, pois vocês não tem noção o trampo que dá pra fazer essa bagaça, não parecem mais dar muito trabalho sim, apesar de ser um mil de vídeo. Caso não é inscrito, inscreva-se no canal Flog Rock para não perder a parte 2, e lembrando caso já tenha lançado, eu estarei colocando na descrição ou algum lugar desse vídeo pra você clicar e assistir. Bom, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock, críticas, sugestões, comentários, observações e elogios nos comentários, eu vou ficando por aqui, falou e até a parte 2, e viva o ICDC! E aí E aí E aí E aí O que é isso?